Caminhões pedem intervenção militar Pra salvarem a pátria e nos moralizar Nas estradas, nos postes, na igreja Rezar, caminhões pedem intervenção militar Vem, vamos embora, que pensar não é temer Quem faz já não se importa com o que pode acontecer Vem, vamos embora, que pensar não é temer Quem faz já não se importa com o que pode acontecer Pelos postos os crentes de mãos apelar Nos quartéis vão em frente pra se ajoelhar Ainda cantam o Vandré sem a menor noção Sem saber o tamanho da contradição Assuntados, fardados, armados ou não Quase todos fodidos e sem munição Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição De não desrespeitar mais a constituição Vem, vamos embora, que pensar não é temer Quem faz já não se importa com o que pode acontecer Vem, vamos embora, que pensar não é temer Quem faz já não se importa com o que pode acontecer Nas escolas, nos grupos, nas redes sociais Somos monetizados, nas normas legais Caminhões pedem intervenção militar Desespero de quem já cansou de esperar Petroleiros na frente com o seu macacão Contra o Pedro, o parente, a Petrobras no chão Vão mostrar quem por trás de toda essa armação Está lucrando e querendo a privatização Vem, vamos embora, que pensar não é temer Quem faz já não se importa com o que pode acontecer Vem, vamos embora, que pensar não é temer Quem faz já não se importa com o que vai acontecer É o André